Fala meus amigos, tudo bem? Bruno aqui, mais uma pesquisa de campo aqui do canal do colecionador. Entramos no mês de fevereiro, e fevereiro é o que? Sol e lua 2, mês 2, sol e lua 2, no nosso pesquisa de campo Nostalgia. Então vamos começar a estudar os boosters de Guardiões Ascendentes. Eu nunca fiz uma unboxing dessas caixas pra vocês, que eu não tinha acesso na época que lançou. Então é a primeira vez que eu vou abrir pra vocês boosters de Guardiões Ascendentes. Nós temos 4 boosters, tem o Lick and Rock, tem o Como-O, tem o Nair inteiro de Alola e tem o Tapu Lele. Acho que é o Tapu Lele ou o Tapu Coco. Me corrigem se eu estiver errado. E no final de cada um desses pesquisas de campo, eu vou abrir os 3 boosters finais com a minha luva de midas. Pra gente ver se dá alguma sorte, se existe alguma coisa da luva, né? Vamos ver se a luva tem algo relacionado com a pesquisa, com a sorte. Então vamos começar hoje pelos boosters do Lick and Rock. Tá? Vou contar aqui pra vocês quantos boosters tem. Temos 17 boosters do Lick and Rock, tá? 17 boosters de Lick and Rock. E aqui estão eles, ó. Vamos então começar aqui com os boosters do Lick and Rock. Eu acho que eu nunca salvei um boosterzinho desse, então eu vou abrir delicadamente pra tentar salvar alguns vazios. Já não deu muito certo esse, mas beleza. Tudo bem. Temos aqui, então, Eleoptile, Stuffle, Century de Alola, Graveller de Alola, nossa! Pandan e uma faixa de escolha reversa holográfica. Começamos com o treinador reversa holográfico. Segundo boosterzinho aqui do Lick and Rock. Vamos ver se existe alguma coisa em comum aqui. Esses aqui não estão abrindo legal, hein? Vanillite, Vanillite, um sorvete. Mudbrie. Salandite. Komala. Oricórnio, uma carta rara. E uma energia de fada. Tiramos uma carta rara aqui, olha só. Primeira cartinha rara. Terceiro boosterzinho de Lick and Rock. Nossa, esse daqui já era. Esse daqui já é Elvis. Rasgou. Rockroft. Flatling. Geodude de Alola. Tentar Cruel. Uou! Um Wish Wash GX. Nossa. Wish Wash GX. Sei lá, tem comentários. Acho que eu nem tenho essa carta, pra vocês terem noção. Acho que eu nem tenho essa carta. Wish Wash GX. Super feliz. Eu sei que pode vir muito mais coisa legal nessa coleção. Mas é muito legal tirar algo que você não tem. Fantump. Kumimikyu. Elioptile. Tentaku. Sligo. Swallow. E uma energia de Heavy Metal. Swallow é uma carta rara, olha. Então até agora, duas raras. Uma GX e uma Reverso do gráfico, que é um treinador. Eu acho que a luva vai ser inútil, porque já veio uma carta boa. Pra vocês verem que eu uso a luva só quando realmente é necessário, no final, né? Quem sabe? Quem sabe eu ainda use. Tailor. Rock Rough. Gumi. Flatinder. Wish Cash. E uma energia de Heavy Metal. Wish Cash é a carta rara. As cartas raras estão dominando os boosters de Lick and Rock. Wish. Wish Wash, né? Wish Wash, Wish Cash. Eu confundo os dois pra ser sincero com vocês. Temos aqui Cotone. Bellsprout. Gligar. Fragmento Aquático. Turtonator. Uh, essa carta é raríssima. E uma energia de água. Turtonator é mais uma carta rara aqui. Uau. Impressive. Impressive. Mais um Lick and Rock aqui. Parece que eu comecei agora a onda de abrir os boosters perfeitinho. Beleza, beleza, beleza. Vamos lá. Temos aqui Carvanha. Barbuac. Fantumpe. Alomomola. Oricóreo raro. E uma energia elétrica. Mais um oricóreo. Eu já tirei ele. Psíquico já. Parece que tudo bem. Tudo bem. É uma pesquisa. Parece que tem muitos oricóreos nesses boosters. Olha, temos um Machop. Mostrando o seu bíceps. Machop. Slowpoke. Eu queria estar que nem ele. Nosebass. Poção máxima. Propobass. E energia de fogo. Propobass é uma carta rara. Ou seja, este booster tem mais probabilidade de ver cartas raras mesmo. Sem ser o do gráficos. Porque tá bom. Tá bom. Tá bom também. Eite a nós. Vamos lá. Temos aqui, então, ó. Geodude de Alola. Gostaria que viesse o Golem. Barboac. Petriu. Sable Lie. Lunala raro. E energia elétrica. As cartas raras dominando geral, hein, pessoal? Dominando geral as cartas raras. Tá acabando os búlceros. Eu já vou chegar na parte da luva. Cast Form. Phantom. Valmir. Beware. Sharpie de Alhara. E energia de fogo. É, senhor... Senhor Lick and Rock. O senhor só tem carta rara, meu amigo. Eu não sei o que aquele wishy-washy tava fazendo aqui no meio. Rasgou. E rasgou. Elioptile. Tentacu. Beldum. Vanillish. Sorvetão. Oricório raro. Ó, só. Parece que é líder de torcida. E uma energia de fada. Que por incrível que pareça combina com esse oricório. Vamos lá, vamos lá. Só carta rara, hein. Hum, está sobrando aqui três boosts. Beleza. Então, vamos lá. Tem mais cinco lá, tá? Eu vou abrir mais dois normal. E aí vou passar pra luva, gente. Passar pra luva só pra fazer um... Sei lá, desbaratinar. Wishy-washy. Nose Pass. Cast Form. Graveler de Alola. Vem golem, vem golem. Purple Bass, raro. E uma energia de fada. Caramba. Tá repetindo bastante as cartas raras. Nunca vi isto na vida. Penúltimo booster que eu vou abrir com as minhas belas patas. Sem colocar a luva. Temos aqui, ó. Chancy. Snorunt. Pancham. Altar Solar. Slobro. E um Rockroof Reverso Holográfico. Olha só, apareceu uma carta Reverso Holográfica do nada. Surgiu das profundezas uma carta Reverso Holográfica. Último booster que eu vou abrir sem as luvas. Trubbish. Machop. Jungmo. Marine. Caramba, o Chandelure Holográfico. Que lindo, cara. Olha isso, meu. Espero que os holográficos ainda venham assim na coleção Sword and Shield. Tinha uma energia de luta. Falando em luta, meus caros amigos, chegou o momento de colocar as minhas luvas. Todo final de unboxing, de nostalgia, de pista de campo, eu vou colocar as minhas luvas. Nossa, elas dão uns trampos. Ah, é claro, porque não abri ela, né? Aí, ó. Ó, 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 ó. Tô pronto pra arrebentar alguém. No momento, luva de midas. Eu acho que não muda nada, gente, mas... Eu só invento, né, meu? Eu só invento coisa. Tô nem aí. Estou me divertindo. Vamos lá. Primeiro booster que eu vou abrir com a senhora luva. Mano, parece que eu tô com, sei lá, uma roupa de astronauta com essa luva aqui. Ela é muito grande. Até parei de usá-la pra treinar, porque não dá. Temos aqui, ó, Salandit, Tailor, Rockruff, Poção Máxima, Gleili e um suelo reverso holográfico. Ó, e raro, hein? Dona Luvinha trouxe um pouquinho de sorte, mas olha, sabe aquele fiozinho de sorte? Pois é. Porque, ó, esse veio amassado. Esse booster é especial. E, ó, eu abri ele perfeito. E é na intenção de arrebentar e abrir ele perfeito. Temos aqui, então, ó, o cotone. Catone. Catanete. Carvanha. Patrat. Clefable. Faixa de escolha. E o multisubstituição reverso holográfico. Um item. Eu acho que eu nunca vi essa carta. Então, vou ser bem sincero com vocês. É, não deu muita sorte, não, minha luva. Ela tá tirando carta reversa. Achei que ia dar uma carta rainbow, alguma coisa assim, tá ligado? Mas tudo bem, tudo bem. Estamos estudando a luva também. Se ela funciona nos últimos boosters, no primeiro booster. Não funcionou, cara. Não veio coisa boa, não. Petlion. Mudbray. Centurude. Olha, olha. Gliscor. Uou! Lican Rock GX, no booster do Lican Rock, com a luva de Midas. Ou seja, é, gente, vamos estudar essa luva. E uma energia de luta, né? De pedra, vai combinar com ele. Olha que lindo, cara, o Lican Rock. É, meus amigos, Dona Lovinha mostrando para que veio. Então, vou resumir para vocês essa pesquisa de campo aqui, ó. O que vieram aqui? Duas cartas GX, sendo uma delas Fuarte. Reverso holográfico vieram três, sendo duas delas Treinador e uma, o Swellow. Holográficas, não, veio o Rockroof também, ó. Então, vieram quatro. O Rockroof, o Rockroof não, gente. O Chandelure foi a única carta holográfica. E o resto, rara. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez cartas raras. Então, a maioria das cartas que vem no booster de Lican Rock são cartas raras, sem ser holográficas e sem ser reversas. Mas, a senhora Luva da Midas trouxe aqui para a gente o Lican Rock GX. Então, eu vou continuar usando a luva nos últimos três boosters, viu? Parece que vai ser uma coisa nova desse canal. É isso, meus amigos. Eu espero que vocês tenham gostado. Semana que vem tem aí o booster do Comoô. Fica esperto aí para a continuidade do Pesquisa de Campo Nostalgia 2020. Relembrando todas as coleções de Sal e Lua. Um abraço e a gente se vê na próxima. Não se esquece de deixar seu like e comenta qual carta você mais gostou. Falou!